Vamos lá, Simone, o que a Simaria faz melhor do que você? Maquia, eu sei que você faz maquiagem melhor, você faz maquiagem sozinha. Produzir, produzir. Ela produz melhor do que você? É, com certeza. Produzir música, ela fala, escrever... Isso é tudo na mão dela. Eu sou muito preguiçosa. Você não é não. Eu sei que é o que é, eu também sou assim, parecida nesse sentido. Quando a gente tem pessoas que a gente confia trabalhando com a gente, a gente deixa, aí você já tem tantos problemas pra gente resolver, deixa resolver os outros. O pior que eu não tenho nenhum. Você já meteu a...